Seja muito bem-vindo ao meu curso de detecção de objetos com o Darknet Yolo. Nesse curso eu vou estar ensinando para vocês como você usar o Darknet Yolo, como buildar, compilar, configurar e treinar uma nova classe para você estar treinando a detecção dos seus próprios objetos, para você estar implementando nos seus projetos de inteligência artificial e visão computacional. Então se você deseja aprender as técnicas de detecção de objetos mais avançada do mercado atualmente com o Yolo V4, vem comigo! Obrigado!